Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui limpando essa cabeceira aqui e já aproveitando dando uma limpadinha no colchão também, apesar que o colchão é novo, né? Eu vou colocar um pouquinho aqui, eu coloquei um pouquinho só de água, aqui você coloca assim, 100 ml de água, seria umas três tampinhas dessa aqui ou quatro, eu vou colocar assim ao olho, álcool, desinfeta, álcool, esse álcool é 70, deixa eu ver. Eu gosto de usar o 70%, mas esse aqui não é o 70%, tá 46%, bom, enfim, álcool, quanto mais forte melhor. Mas, Marta, deixa eu colocar ele aqui. Olha, aquele bom e gostoso Comfort, esse daqui é concentrado com óleo de lavanda e cápsulas de perfume, ele é bem gostoso esse daqui, viu gente? Esse aqui, o cheirinho dele é lavanda, perfume dele, muito gostoso, vale a pena. Você paga um pouquinho mais caro, mas eu sempre falo que qualidade é melhor do que quantidade, né? Eu coloquei aqui, né? Eu coloquei aqui um pouquinho de Comfort e álcool, né? Vou colocar aqui para o outro. Peraí, 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 peraí. mas deixa eu tirar esse aqui mas eu tenho merda de dizer que eu tenho que sair pra comprar se eu deixar a Juliana comprar ela só quer cinza não sei porque que ela gosta desse cinza é bonito, né? mas enjooa também, né? não dá pra ver bom, esse daqui eu vou onde eu vou? esse colchão é bem jovinho mas mesmo estando novinho tem que misturei bem nossa, que cheirinho gostoso vou começar aqui descalço que é melhor, né? vai dando um pózinho eu passo o aspirador e aqui combate bastante só depois eu abro aqui olha eu abro pra ficar bem bem arejado e não é molhar, viu gente? é torcer bem é torcer bem que isso de repente fica melhor, né? fica um cheirinho parece que tem aquele sabonete sabe por que que eu gosto sempre colocar a massinha de tudo que eu vou vou fazer limpar assim sofá é essa parte de cama tudo que é tecido por quê? porque não fica depois quando seca não fica aquele tecido ressecado sabe? ó passar bem aqui nos cantinhos que esses cantinhos aqui vai dando pózinho depois deixar isso aqui bem em aberto tomar bastante ó vocês podem ver aqui só o zão que tá bom olha então não sei se abrir aqui se vai ficar ruim no novo vídeo nossa muito gostoso esse esse amaciante pode limpar até os laços laterais com o chão nossa que cheirinho gostoso é bom você fazer isso aqui na época do do calor se caso for fazer viu? pode fazer também só não molha muito e aí você pode vir passando secador secador de cabelo se você achar que molhou muito claro né mas normalmente não é pra molhar muito é pra tirar o pó agora esse aqui eu vou deixar aqui vou pegar esse pano aqui mais sequinho já separei o colchão agora vamos deixar tudo aberto aqui entrando bastante sol deixa eu mudar aqui senão eu não consigo conversar com vocês deixa eu ver se essa posição fica melhor ai calor deixa eu ver assim fica ruim né a claridade é porque tá sol né mas espero que vocês gostem que vocês deixem bastante joinha ai eu vou colocar esse eu vou colocar esse lençol pra lavar que ele tá precisando vou deixar aqui vou colocar vou forrar a cama só no final da tarde vou deixar assim tá muito claro parece fica ruim né ou fica pior deixa eu só pra encostar aqui pra me engravar depois eu acho tá melhor pra conversar com vocês então espero que vocês gostem desse vídeo deixa o joinha deixa o like ai tá e é isso gente olha limpinho fica cheirosinho vou abrir a janela outra vez vou deixar bastante sol peraí deixa eu abaixar aqui um pouquinho senão então vou deixar tomar bastante sol gente tô toda suada viu é porque eu já tava fazendo outras coisas vou deixar aqui aberto deixar bastante sol entrar aqui no quarto e mais tarde eu troco coloco o lençol limpo vou lavar umas frunhas aqui desse quarto do outro já lavei vou lavar umas coxas também vou calar na máquina agora e é isso gente espero que vocês gostem desse vídeo dê bastante joinha e até o próximo vídeo vou limpar essa tv também aqui que essa tv é menor essa tv eu não preciso subir na escada a outra eu preciso porque a outra é bem grandona de 65 tá então espero que vocês gostem desse vídeo deixa o joinha aí até o próximo vídeo tchauzinho para os meus queridos inscritos tchau tchau tchau